Música Carro Vendessa agora aqui no binário do Inírico Número 1000 Porque eu estou na Melvilha Automóveis Quer cobrar um carro parcelado na Promissória Então vem pra Melvilha Automóveis Porque na Melvilha Automóveis estão as melhores ofertas Com parcelamento na nota promissória Sem consulta USB sem Serasa Isto mesmo, dá negócio aqui Bom, rápido e fácil Olha só a primeira oferta E tem pra você, aqui na Melvilha Automóveis Este Renault Sandero 1.0 Ele é o completo modelo autentique O ano dele é 2013 Neste você vai dar uma pequena entrada de 40% E o restante parcelado na nota promissória Sem consulta USB sem Serasa Não tem consulta USB sem Serasa Vale a pena, mais uma super oferta Citroën C3, este é 1.6 câmbio automático Modelo exclusivo, o ano é 2009 Neste você vai dar 40% de entrada Que pode ser o seu carro como entrada Isto mesmo, o seu usado na entrada vale também Não tem problema E mais, o restante é parcelado na promissória Na nota promissória Sem consulta USB sem Serasa Agora para fechar as ofertas Nós preparamos para você aqui na Melvilha Automóveis Esta Figa de Estrada Adventure Locker O ano dela é 2013 É uma cabine estendida, motor 1.8 Dá maravilhosa 40% de entrada E o restante com parcelamento na nota promissória Sem consulta USB sem Serasa Então não perde tempo Vem para cá Vem para a Melvilha Automóveis Afinal de contas Na Melvilha Automóveis Tem carros com parcelamento Na nota promissória Vem para a Melvilha Automóveis E a Melvilha Automóveis E a Melvilha Automóveis